Salve galera, seja muito bem-vindo ao meu canal, Valtrete na área Aquela espreguiçadinha é básica Meu, vou lá na academia, vou pintar o portão, terminar de pintar o portão Ficou faltando de fazer umas partes lá no pincel E eu tô indo agora Tô aqui, crajadão já de pintor, toma E é isso, vamos lá, já tô no café já Vou pintar lá rapidão, certo? Aí já finalizamos o portão Aí vou pensar em outra coisa que eu posso tá fazendo lá, mexendo, enfim Final de semana, nesse agora Não vou sair, não vou fazer porra nenhuma Vou ficar lá na academia Vou ver se eu consigo passar o verniz nas duas portas do banheiro Que é de madeira e tá com a cor muito legal já Tá com o meu gasto, entendeu? E depois Vou pintar a escada Tô pensando ainda se eu pinto a escada porque Eu quero fazer um trampo Em uma das paredes vai fazer sujeira Aí eu, sei lá, mano, não sei se eu pinto agora, se eu pinto depois Eu acho que eu pinto agora E qualquer coisa assim Quando eu fazer esse trampo aí Acabar zoando o chão De novo na escada Eu dou a segunda mão, entendeu? Pinto de novo Mas é isso, vamos lá, né? Trampar um pouco Hoje eu vou treinar à noite Vai dar tempo de eu treinar à tarde E é isso Chegamos aqui na Evinha Mas o que ficou faltando foi aquilo ali, ó Tá vendo? Só esse pedacinho aqui, ó Tanto do lado de dentro Quanto do lado de fora O portãozão ficou bonitão, ó Cinza Gostei pra caramba Acho que aqui não vai precisar passar a segunda mão Só lá fora Lá fora tem umas partes que ficou meio claras Mas Aqui ficou excelente, ó Mas é isso, né? Mão da obra Tô aqui com a máscara Que eu vou colocar na cara Ai, caralho A última vez que eu Que eu mexi com tinta Eu fiquei, meu Derrubadaço Por conta da Da sinusite Foi a primeira vez que ela ataca assim Com força Eu falei misericórdia, meu Uma dor assim Absurda Uma dor muito chata Assim na testa Assim na cara Por conta de ser abaixo Assim, ó Misericórdia Só Deus O bagulho da papo Porra Sem maldade mesmo Sem exagerar Mas é isso, né? Vou jogar a tinta aqui dentro Pegar um pincel Isso deve estar aqui no meu celular E já Vou começar aqui já Agora é só meio dia E eu vou Eu vou abrir a academia Três horas, né? Então tem que ser rápido, né? E duas e meia Eu combinei com os meus alunos Pra gente estar fazendo avaliação física Eu vou abrir a academia Um pouquinho antes Pra mim conseguir dar Dar uma atenção nele, né? Pra, porra Tá tirando as medidas Tudo bonitinho Pra mim estar Elaborando o treino pra ele Esse rapaz Ele tem só 12 anos Ele é criança Mas Putz, tá Imagina 11 anos Tá pesando Cento É Cento e cinco Ou cento e dez quilos Então imagina O tamanho da criança, né? E, porra A idade dele E pra estatura dele Ele tá extremamente Né? Acima do peso E é um perigo, né? Então É Quero fazer um bom trabalho Mais por conta Da saúde, né? Até porque ele tem 11 anos Não tá muito ligado à estética Mas pra saúde mesmo Até porque ele veio Porra, forçado pelos pais, né? Você acha que uma criança de 11 anos Vai olhar pro corpo dele Vai falar Ah, tô gordinho Quer emagrecer Difícil, né? Então É uma iniciativa Que os pais, né? Devem ter E E E o fato dele estar Acima do peso Também é responsabilidade Dos pais, né? Porque Uma criança de 11 anos Não sabe o que é bom De estar se comendo ou não, né? Então É complicado Então Se você tem um filho aí É Desde o começo Incentiva ele a ter bons hábitos, né? Pra ele Estar se cuidando Referente a parte de alimentação Né? Tem atividades físicas Que eles podem estar fazendo também Apesar da idade Né? Por exemplo Funcional Fazer Né? Um golezinho de bike Enfim Tudo que Faça a molecada Se mexer Entendeu? Mas é isso Tô aqui procurando Um pincel Mas tá foda, hein? Não sei onde eu deixei, velho Deixa eu ver só dentro do galão Aqui de água Deixa eu ver isso aqui É que eu deixei na água, tá ligado? Eu nem sabia se isso aqui era tinta ou se era água Mas é água Essa se tinta a óleo Você deixa o pincel dentro da água Aí dá pra você usar de novo, entendeu? Você não perde ele Mas é isso Vamos colocar a mão na massa E terminar de pintar esse portão logo I see the light inside you Brighter than the skies Hold on Just let us escape And fly away tonight We have the world in our sight And I know together we'll be alright And you'll see Wherever we will go Just let us escape Já era, finalizei aqui, nossa mano, não foi muito trampo, mas aí ficar com a cara nesse sol é osso. Agora tá tudo pintadinho, ó, de cinza. Ó, esse lado aqui que eu acho que precisa dar mais uma mão, não sei se no vídeo vai mostrar, mas tem umas partes que tá meio, sei lá, esbranquiçada na tinta, parece que não pegou tão bem, tá ligado? Acho que mais uma mão ia ficar excelente, que assim, ó. Mas, é isso, com vista de como tava antes, tá outra coisa agora, se liga. Mas é isso, galera, um degrauzinho de cada vez, não é verdade? Então é isso, vou nessa, eu preciso tomar um banho, chegar aqui mais linda pra fazer a avaliação, tá certo? Então, muito, valeu todo mundo que fortalece, é nóis, e até a próxima, hein? Então, muito, valeu todo mundo que fortalece, é nóis, e até a próxima, hein?